Deputada, na véspera de um ano teve essa operação da polícia que está chegando próximo de desvendar quem assassinou e quem são os mandantes. Como a senhora recebeu essa notícia no dia de hoje? A gente espera que de fato esteja mesmo próximo, porque faz um ano desse crime político, dessa execução política. Para nós é muito importante esse primeiro passo de responsabilizar, de descobrir quem apertou o gatilho, mas totalmente insuficiente. O que é mais importante e urgente e necessário agora é que o Estado brasileiro dê para o povo brasileiro a resposta de quem mandou matar e por que Maria R. Franco. Essa é a forma de ter alguma possibilidade de se reestabelecer a luta por democracia no Brasil. Enquanto a gente não tivesse a elucidação das circunstâncias que envolvem, ou seja, não só quem apertou o gatilho, mas quem mandou matar, em especial no Rio de Janeiro ou dominado por milícias. Sabemos que milícias elegem parlamentares, milícias dominam o território para ter poder político e econômico. Não há milícias sem o Estado, não há domínio nesses territórios sem o Estado. Então, esse Estado precisa devolver para nós uma resposta sobre o que aconteceu e quem mandou matar a Maria L. Franco.